Dom Milton Kenan Júnior, Bispo de Barretos, se alegra com o 34º concurso do Arraial da Alegria. Dom Milton diz que o concurso envolve personalidades conhecidas da comunidade diocesana e da cidade e tem como meta angariar maior valor financeiro para doação à Cidade de Maria, visando a manutenção do condomínio com casas religiosas e de formação em Barretos, no interior paulista. Nas noites de segunda, terça e quarta-feira, da última semana de maio ou, então, do início de junho. Durante essas três noites, então, os candidatos formam os seus QGs, que seriam os seus quartéis, onde eles vão recolhendo as doações e também na quinta-feira eles fazem esse trabalho no seu QG. E na quinta-feira, terminada essa parte de arrecadação, então, cada candidato traz um envelope com um lance final. E aí, no envelope, é que muitas vezes acontece a surpresa, né? Que candidatos que trazem um valor tão alto, que se até então estavam, talvez, o segundo ou o terceiro lugar, acabam assumindo a liderança do concurso. Fernanda Vieira Azabel é a Rainha da Alegria 2022. Fernanda é gerente de RH e do Hospital Nossa Senhora do Hospital do Amor. Fernanda conta que, em um mês, conseguiu 150 mil reais para a cidade de Maria. Várias frentes aqui do hospital me ajudando, então, o pessoal pedindo para os fornecedores de manutenção, os outros pedindo para os fornecedores de nutrição, enfim. A gente tinha umas quatro, cinco frentes aí envolvidas, fora a minha lista, que aí começou com meus familiares, amigos e que nos ajudaram muito. E eu tive também um padrinho muito especial, que é o seu José Geraldo, que é um grande amigo do seu Henrique, uma pessoa que é fã aqui do hospital. Anderson Oliveira é empresário do setor de energia solar. Anderson conseguiu o maior número de prestígios, somando mais de 145 mil e 500 reais. Fizemos uma campanha de rifa aqui também, né? Com itens aí que a gente ganhou aí de nossos clientes. E aí, com esses itens, com a arrecadação dessas rifas, a gente chegou nesse resultado. Fernando e Anderson serão coroados neste sábado à noite, durante o Arraial da Alegria, na própria cidade de Maria. Música Música Música